www.obuchicho.com.br no Twitter, arroba Vladimir Alves. Eu tô seguindo o pessoal aqui também do Catinguele no Twitter. Ô, Diguinho, por favor, deu o site, o telefone pra contratar os shows também, né? E o Twitter. www.catinguele.com, né? Tem o arroba Grupo Catinguele, né? E aí cada um tem o seu Twitter, o telefone de contato é 011-5616-7092, 011-SP, 5616-7092. Adorei. É uma grande honra poder estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Prestigiá-los. Volta mais, volta na terça-feira que é dia da roda da fofoca, que nossa... Ih, gente, eu quero saber dessas coisas aí. É quente, gente, é quente. E volta na estreia do programa desse malacabado aqui também. Vamos? Volta. Vocês têm coragem? Vocês têm coragem? Dizem que a pessoa pode apoiar ele lá, assistente dele é maravilhosa. Zera, já tô... Ted, seu site, seu telefone. Eu não vou até o telefone, não quero ninguém, nenhum doido me ligando e chamar meu saco. Então deixa o site, né? O site, tedcapulco.com, é uma vergonha, é uma indecência, não entre. Não dá um centavo de lucro, não dá pra nada. O dele já foi ilegal, o dele foi ilegal. Pirateado. Vocês dois estão uma rixa muito grande, o pai é do Brasil. Vamos todos cantar, vamos todos brincar, nesse show de alegria. Vamos todos cantar, vamos todos brincar, nesse show de alegria. Vamos todos cantar, vamos todos brincar, nesse show de alegria. Vamos todos cantar, vamos todos brincar, nesse show de alegria. Vamos todos brincar, nesse show de alegria. Vamos todos brincar, nesse show de alegria. Vamos todos cantar